Eu nem te conto o que eu tô carregando, o que tem dentro do pente Eu sou um cara bem de boa, só não pisa no calão, você se arrepende Faço disparo totalmente eficiente, meu mano sou um assassino, comete de piscina Gestão sempre inteligente, que é o paisão, o vapor gerente Ela quer coisar pra frente, ela gosta de empurrar a bunda, ouvindo o meu foco quente Agora eu tô com grana, querendo opinião, pensar que me engana, se faz de difícil Quer foder comigo, quer tapa na cara, sei que ela prefere, meu lado é crescer E agora nessa bunda, já me no meu ouvido, sei que ela se perde na mente do jovem bandido Eu sou o mano que manda matar o seu mano, no fim de...